Olho por olho, estou contigo, solicitando o voo de reconhecimento, preso e preso, jogando granado, estão atirando em mim, estou com pouca munição, tem inimigos mesmo, Colocando! Cinturador pronto, ensinando o voo de golpe! Fica abogando! Dando cobertura. Alvo marcado, solicitando ataque! Jovem pedidos, reclamando! Continua na luta! Bem no alvo! Estou recarregando!